Vamos lá, dos 10 malacos que invadiram a farmácia para fazer um arrastão, quantos foram pegos pela polícia depois? Põe na tela que é do João de Mendes. A farmácia que fica na Vila Isabel tinha acabado de abrir as portas, quando o arrastão aconteceu. 10 marginais invadem o lugar, intimidando os funcionários que ficam acuados. Eles agem rápido, pegam produtos expostos nas prateleiras, carregam o que podem e fogem na sequência. Depois deste verdadeiro arrastão, a polícia militar foi no encalço desses caras e acabaram encontrando eles, ou pelo menos boa parte deles. Alguns objetos levados da farmácia foram recuperados. A Tenente Esmanhoto, com o apoio de várias viaturas também, que estão na central de flagrantes agora com sete presos, fizeram um verdadeiro cerco. Foram através de informações chegando até a localização exata. Eles já estavam bem longe aqui da República Argentina, não, Tenente? Bom dia. Exatamente. A gente recebeu a ocorrência do furto na farmácia. Cerca de 10 indivíduos entraram, começaram a berrar, ameaçar o farmacêutico, pegaram o que conseguiram alcançar e saíram correndo dentro da farmácia. As viaturas não conseguiram alcançar nessa ocorrência, só que posteriormente outra pessoa ligou, o 190, e relatou que cerca de 5, 6 indivíduos com sacolas tinham acabado de entrar em um ônibus, que ia sentido ao shopping-estação. Uma viaturas estava logo atrás do ônibus, realizou a abordagem, o cobrador informou que eles tinham descido no tubo do shopping-estação e quando a gente deslocou no tubo, eles falaram que eles pegaram um ligeirinho sentido parolim. Quando a gente encontrou cerca de 4, 5 indivíduos aglomerados descendo uma via, eu reparei que eram os mesmos indivíduos que realizaram o furto na farmácia. Quando a gente fez a abordagem, um indivíduo se evadiu e se encontrou com outros 3 que estavam na esquina e foram para outro local, perto do Beco do T, ali no Parolim, e a gente conseguiu abordar os outros 4. A gente constatou diversos objetos furtados na farmácia, conseguimos em primeiro momento prender 4, posteriormente outra viatura encontrou mais 2 e um que havia fugido acabou encontrando a viatura da oficial CPU. Então no total foram 7 indivíduos encaminhados. Chegando aqui a dificuldade, eles são muito confiantes e ousados, não quiseram passar nome, a identificação, inclusive já sabiam também a tipificação do crime que seriam enquadrados, é isso? Eles já sabem que, ah não, eles não utilizaram a arma de fogo, eles não, eles pegaram e seriam correndo, então eles já sabem que eles se enquadram no 155, que é o furto. Então eles aqui, toda vez que a gente falava, ah não, vocês ameaçaram a vítima, a vítima se tioquada, vocês começaram a berrar dentro do estabelecimento, falando que iam furtar tudo, que iam levar tudo, não, não, é 155, a gente já sabe, na audiência a gente vai falar isso e daqui a pouco a gente vai sair. Essa é a resposta que os meliantes falam para os policiais quando a gente caminha ali para a central de flagrantes. Parabéns pelo trabalho, todos os policiais envolvidos aí. Dos 10, 7 estão detidos, olha aqui, boa parte das coisas levadas ali da farmácia foram recuperadas, você vê que são xampus, objetos que estavam nas prateleiras, né? O restante foi, na verdade, dispensado, né? Durante esta fuga toda, mas 7, pelo menos por enquanto, estão aqui na delegacia. E até quando? Só a justiça é quem vai dizer. Olha só, eu quero agradecer a tenente Ismanioto, a senhora é sensacional, tua equipe muito boa, defendo sim os policiais militares, ordeiros, trabalhadores, como é o caso da tenente e a equipe dela. O que eu falei para vocês hoje aqui no programa, a polícia aprende e as nossas leis mandam soltar. Leis vagabundas e sem vergonhas. Gente, os caras já têm o discurso, eles são orientados juridicamente, eles já sabem o que fazer. Não, polícia militar, pera aí, pera aí, porque eu vou ser solto. Ô, João Gimenez, esses desgraçados, me perdoem vocês, estão soltos agora. Você acredita nisso? É. Eu até termino ali falando, bom, eles estão na delegacia, foram um baita de um trabalho dos policiais militares, né? Os caras se empenharam em muito para poder capturá-los. E aí levaram para a delegacia, eu termino ali falando o que, Passaia? Só a justiça pode dizer, né? E a justiça já disse, eu gravei com a tenente ali, era 11 horas da manhã, agora são duas e pouco da tarde, estão na rua, foram liberados. Viu? Quando eu falo que essa lei maldita e sem vergonha tem que acabar, vem para cá. Quando eu falo que tem que acabar ou tem que mudar, a nossa lei defende esses vagabundos, gente. Pelo amor de Deus, para o inferno esses políticos canalhas.